Fala meu povo, segundo programa do nosso podcast, resenha musical, Rudinho, e aí meu caro, meu bonitinho, e aí, você achou o que do nosso primeiro podcast, cara? Foi o Brasil, foi top, cara, estamos aqui hoje com um podcast maravilhoso também, fala Amido. Cara, o que eu posso falar é que o segundo podcast é tão bom como o primeiro. Com certeza. Mas pra isso acontecer, a gente tem muita gente que tá ajudando a gente, você sabe, né? Com certeza. Sem ele, nada seria possível. Ó, BM personalizados, esses copos aqui, ó, maravilhosos que a gente tá usando, né? Sem patrocinador, a gente não anda. Gráfica atrevida, que faz toda a nossa parte visual, papapá, faz tudo bonitinho. Tem mais quem, Rudinho? Vamos lá, tem um depósito bebida, Luiz Maurício, pô, um abração sem vez. Olha, que lindo isso. Ó. Se você precisar, geladinho, na sua própria casa, é só ligar. Bolerar de esporte, que veste a gente, né? Tá sempre dando a moral. Vaguinho, alô Vaguinho, tamo junto, meu irmão. Mas quem, Rudi? Letícia Piratininho. Cobertura fotográfica todinha, vocês olham lá que vai tá lá, bacana, aberta. Aí esse aí, novo? Esse é novo, hein? Parcerão Marcel Bozó, obrigado, tamo junto nessa força aí. Mas quem é, Rudi? O nosso, né? Ah, nos seus redes sociais, nos Instagram lá, Sandro da Campos e o Rudinho Santos. Isso aí, ó, ó, pra galera lá. Link web. Melhor internet. Jean Jones. Esquece. São apoiadores, né? Que tão junto com a gente, somando aí. Mas quem é, Rudi? E Jota Ribeiro, que dá aquela moral, o melhor gelo de fruta da cidade, tá? Esquece, esquece. Não tem igual. Então, Rudi, podemos começar? Claro, claro, no parceiro. Hoje nós temos, como sempre, toda semana, um artista e um músico. Hoje nós temos duas referências na cidade. Eu vou apresentar um, você apresenta outro, de prática, né? Ah, que lindo. Ali no canto nós temos Rodolfo do Cavaco, mais conhecido como Bebê do Cavaco. E aí, meu irmão? Tudo certo, meu amigo? Tudo na paz? Beleza, graças a Deus. Olha o estilo do homem. Olha o estilo. Eu até tive que meter o óculos. Isso aqui é boleiragem, hein? É, viu? Ele disse que esse óculos é pra usar só de dia, que é a noite. A noite tá parada. E do outro lado, meu irmão? Paulo César Aquino. Caramba! Mais conhecido como PC. Esse é o homem. E aí, meu parceiro? Beleza? Pô, beleza demais. Pô, prazer imenso ter sido convidado, né? Recebi uma pergunta que quando eu cheguei, se eu já tinha participado de algum podcast. Falei que não, que é um primeiro e um prazer. Obrigado pelo convite. Pô, irmão. A gente fica feliz, cara, por quê? É um podcast do samba e do pagode da cidade, né? É a união do meu perfil, que é o Samba Campus, com o do Rudinho, que é o canal do Rudinho Santos, que é acervo de... História disso. Isso, acervo de... Como ele diz, é o quê? É o melhor... O maior acervo musical do campus. Tá vendo? O meu bicho tá soltinho. Cara, desde já a gente vai agradecer vocês, né? Tanto o bebê como o PC, porque a ideia é essa, cara. A galera descobriu um pouco mais dos artistas do que não tem. Apesar que hoje em dia o Instagram tá ali, a galera faz um stories, a gente consegue ter um pouco mais de noção da vida, né? Do particular. lá, mas isso daqui é pra gente saber coisas que às vezes nunca foram ditas, né? Coisas que vocês têm pra falar. E que a galera que custa a curiosidade também, né? Pô, com a certeza, cara. Com a certeza. Eu vou deixar o meu parceiro Rudi abrir as perguntas pra vocês, que a gente tem muita coisa bacana pra conversar no decorrer do podcast. Vamos lá, vamos bem devagarzinho. A pergunta para os dois logo de vez. Como foi o início de vocês na música? Como vocês começaram a... Tipo assim, hoje eu gosto de música. O bebê começou antes de mim, o bebê mais velho. Não é que... Não, de idade eu tenho certeza que eu sou um cadinho mais novo que você, PC. Que isso? Você acha que eu tenho quatro anos? Fala aí, olha como você vai falar. Não, você não parece, PC. Mas eu tô 34 anos de idade. Eu tô mais velho, um cadinho. Eu fiz 39, mês passado. Caramba. Tá bem demais, cara. Tá bem demais, tá vendo? Tá um menino, PC, velho? Pô, esquece. Mas então, bebê, como foi, cara? O meu pai, até vou tentar resumir isso aqui pra vocês, o meu pai é sambista. Então, eu me lembro quando criança, ele tocando algumas coisas de Candelo, Escarro da Vila, e eu atrás, ele tocando Pandeira, eu ficava atrás dele, andando na sala. Entendeu? Todo acervo de sensação dessa época, dessa galera aí, eu tenho tudo em mente, porque foi o meu início, né? A minha iniciação na música. E eu lembro disso desde criança. E quando eu cresci mais um pouquinho, com 11 anos, eu pedi a ele um cavaquinho. Ele foi, me deu um cavaco. Eu montei um próprio grupo, ao qual eu vou até ressaltar aqui, tinha Tiago Amaral, falecido, Deus o tenha. Uma das maiores vozes da cidade, que não está mais entre nós. E nesse grupo eu não tocava. Eu montei o grupo, o grupinho ficou lá em casa. Eu tocava tamborim. Não tinha oportunidade de tocar o cavaquinho, tinha um cavaquinista. E eu sempre quis aprender, aprender o cavaquinista, né? A gente está aqui para contar as coisas, eu vou contar. O cavaquinista falava, não, eu não vou te ensinar, não. Duro? Se eu paguei para aprender, eu vou ser duro. Caramba. Eu gostaria que ele estivesse ouvindo para... É bom. Começamos bem. Ele escutar isso aí e mandar um abraço para ele. Ele falou comigo que não queria, cara. Se eu paguei, por que você não pode pagar? E eu não tinha o dinheiro para isso. Aí, da onde veio Léo Vaca Preta, que eu vou citar aqui, né? E me ajudou, me abraçou. Léo do Medida Certa. Léo do Medida Certa, um abraço. Mas esse cara que não quis te ensinar, ele está onde ele está hoje em dia? Eu sei de ele estar. Mas ele não toca nem a metade que você toca, né? Rapaz, ele não está legal, não, né? Está velho a beça? Está legal, não, meu velho. Entendeu? Porque a gente tem que ter a humildade de tentar. Bateu na consciência dele. Bateu na consciência. Com certeza. E é uma coisa que eu sempre levo. Todos os cavaquinistas, as pessoas... Depois a gente vai conversar sobre isso também. Mas vamos lá na sua pergunta. E a partir disso, eu, Léo me ensinou, Maicon do teclado ia lá, transportava as notinhas do teclado para o cavaquinho. MP Studio? É, MP Studio. Que fera, né? Um dos meus professores. E transportava tudo e me passava o shape das notas. Então essa foi o início. Depois daí a gente vai ver. Tem mais coisa ainda. Vai lá. O que você, PC? Rapaz, o meu início foi... Não tem muito essa história de família na música, não. Eu, com 10 anos... Até meus 10 anos eu morava no Rio, né? Que meu pai trabalhava na empresa. Trabalhava no Rio. Com 10 anos, em 92, eu vim morar em Campos. Aí logo eu conheci... Fiquei muito amigo de Cezinha, de Rafael, ex-prefeito. Daquela galera ali. Sabará, que tocava cavaco com eles. Que eles tinham o antigo... Antes do de bobeira atual, existia o de bobeira que eram eles. Sim. Tem história nisso aí. Eu postei, eu postei, eu postei. Eu vi, eu vi lá. Aí eu comecei a gostar de mim, porque vi que eles tinham montado o grupo. Então eu comecei a me interessar por aquilo. Aí só rapidamente, falando como que eu comecei... Aí eu falei, pai, me bota pra fazer um coral aí no grupo de vocês. Aí que entrou essa história de Mauro. Não, vai botar Mauro sim. Vai botar esse cara? Não. Vai sobrar menos dinheiro pra mim, não sei o quê. Aí teve um dia, o cantor era Vitor Marças. Vitor. Vitor Fera de Marta, né? Aprendi muita coisa que eu sei hoje, aprendi com o Vitor. E teve um dia que ele ficou doente, a gente ia tocar, eu lembro até hoje, no colégio de Bitancur, um arranhado no colégio de Bitancur. Estudei lá, hein? Aí, cara, a galera liga pra mim e a noite, rapaz, Vitor vai poder vir, não. Você que vai cantar, vai assumir o show aí, meu irmão, você imagina. Nervosismo. Nossa Senhora. Aí de lá pra cá a gente foi, vamos andando aí que a conversa vai andar. Top, top. Tá vendo? Mas resumindo foi isso aí. É isso aí, é isso que a gente tá falando. São curiosidades que as pessoas não têm esses acervos pra descobrirem sobre essas coisas e aqui a gente vai estar sempre passando, contando um pouco disso daí. Não só o que a galera já sabe, por exemplo, sabe que Bebê toca, que toca com várias bandas, sabe que PC é o cantor, mas a galera às vezes tem curiosidade de saber coisas que não têm, né, aquela acessibilidade e aqui, né, meu pretinho, é ou não é? Essa é a história. Essa é a resenha musical. Não é? Com certeza. Tá curtindo, é isso mesmo? Tá bonito? História pra contar, né, meu irmão? Cara, tem muita coisa pra contar e a gente tem que trazer esse acervo ao qual não tem na internet. Essas coisas que são peculiares nossas, que não estão acessíveis, né, no momento pra galera. E alojar vocês também pela iniciativa de fazer uma parada, tipo, bem focada na nossa galera aqui da nossa cidade, que tem talento pra caramba, então bacana demais. E outra coisa, parabenizar os dois também, né, Rudinho Santos e Douglas também, por ser esse Douglas mais próximo agora e Rudinho Santos já vem um tempinho já colocando vários materiais aí e eu sempre falei com ele no PV do, no Direct, né, poxa cara, você bota muita coisa, mas... Rapaz, mas Rudinho bota a coisa, você tá velho também, a gente tá com quantos anos, Rudinho? 35, 36 de novembro. Rapaz, muitos anos que o Rudinho bota a coisa. Muita coisa, né, cara, e a gente não sabia quem era. Eu falei com ele quando eu cheguei, rapaz, tô te conhecendo pessoalmente, eu falei, eu também, só conheci você pela caricatura, né? Eu conheci ele, o pior que eu conheci ele, eu tava com o meu filho, vamos contar aqui rapidinho, né, no parque, aí um negão grandão chegou pra mim e aí bebeu, eu falei, rapaz, tô devendo ninguém, não. Ele, porra, tranquilo, sou eu, Rudinho. Falei, que isso, cara? Aí trocamos uma ideia maneira, eu falei, cara, bota a cara, aparece, você merece, vocês dois merecem. Tá bom? Obrigado, obrigado. Cara, eu vou pegar esse gancho, PC, eu vou te fazer uma pergunta, assim, atual aí. Você tem acompanhado o cenário da cidade aí e você destacaria alguma banda ou artista que tá despontando na cidade, cara? Cara, é difícil a gente falar assim, mas acho que é muito um gosto mais pessoal, né? Não vou, o que eu não falar aqui não é que seja ruim, mas é pro meu gosto pessoal, são os meninos do A3, eu sou muito fã do Davi, e os meninos compõem ali, o Matheus também tem um talento incrível, né? Vem de berço, né? E o Ramonzinho tá ali com aquele jeito irreverente dele. E tem o Davi Olli, cara, que surgiu há muito pouco tempo agora, que desde que eu vi aquele vídeo dele cantando aquela música do Ferruge, eu fiquei apaixonado na voz daquele menino. Moleque mônica, Davi Olli. Moleque bom, é um moleque que se souber trabalhar, se souber mapear direitinho, tem um futuro bacana. A gente precisa disso também, né, Douglas? Nós estamos velhos, né? Estamos de bobeia, tá velho, estamos só marrentos, nós estamos velhos, gente. Eu já falei, será que vai chegar o momento que vai virar, tipo, só marrento, júnior? Eita! Bobeira, júnior? Será que vai acontecer isso? Mas a realidade é que já tá se renovando. Se a gente for ver as formações antigas, elas estão se renovando. A do de bobeira se renovou, a do só marrento se renovou. Então essa situação júnior tem, não todos, né? Tem sempre a base da banda, mas sempre já vem modificando alguma coisa devagarzinho. E automaticamente já vão virando gerações. E tem ótimos artistas também surgindo, como o PC falou. Tem o Davi Olli, que é um moleque que canta demais. Tem o Cauã Lima, que é um moleque também, que tá vindo aí devagarinho. O A3, que já tá fazendo um trabalho bem profissional. E tem mais gente, cara, tem mais gente do Som da Vila, que são os meninos que estão investindo. Mandar um abraço pros meus meninos do Som da Vila. E que venham mais, né, cara? Porque vai chegar um momento que a gente vai parar, a gente vai cansar. E, Douglas, só abriu uma coisa, você faz um trabalho bacana em cima disso com o Samba Campos, né, cara? Sim, lives, a gente faz lives. As lives dando oportunidade a essa galera que às vezes não tem nem onde tocar, né? Não tem muito espaço. E é bacana. Parabéns por essa iniciativa também. Não, o Rudi eu levo. As lives eu levo o Rudi. O BB participou da primeira. Mandão, mandão. Aí depois a gente veio fazendo... Porque a gente vem fazendo temática, né? A segunda foi nova geração, foi uma galera nova. A terceira foi só com os antigos. Só com a coroada. Foi tirar aqueles caras de casa, foi duro. Eles merecem. Duro, duro demais. Mas conseguimos. Aí a quarta foi um projeto que a gente criou dentro do Samba Campos, que foi o... Era o Nosso Quintal, que era um projeto com vários cantores. Mandar um abraço para os meninos. Negaré, Valdemir, Giovanni, Miguel, o Jeffim do Cavaco, a galera que estava com a gente lá. E a quinta agora a gente criou os novos talentos. Que nada mais foi que o Nova Geração 2. Porque ficou muita banda de fora. Eu vou te falar. Entendi, entendi. Se eu fizer um Nova Geração 3, vai ter gente para colocar. Até hoje. Ontem eu botei na caixinha de perguntas. Gente, me indique bandas novas. Cara, vem mais de 20. Porque às vezes tem gente que a gente escondida que a gente nem conhece. Pois é. Pois é. Então, Campos é muito grande, cara. Campos é polo de música. A gente já falou isso aqui. Só basta a galera entender que tem espaço para todo mundo. Do novo vai chegar, respeitando o antigo. O antigo, a gente sabe que a hora vai desanimar, vai cansar. Não é para sempre. A gente está aí fazendo som. O que a gente tem de bom para levar é o seguinte. É passar para a galera que está chegando alguma coisa. Vai por aqui, faz aqui. Quem tem humildade, perguntar. Porque às vezes não é todo mundo que tem humildade. Pode acontecer de não ter. Vamos beber, já é antigo. Você também. Hoje em dia, o molecada já quer chegar. Powerplay, fone, papapá. Pô, mano, a gente pegou... Não pegou a época nossa. Meu velho, eu peguei... Sai de noite é mais. Não, quando tinha sai. Quando tinha sai. Quando tinha sai. Você não ia no próprio retorno mesmo aqui. Na própria caixa. Era só o PA. Ouvidão no que você tinha enxocado. E já pegando o gancho do que o Doug está falando aí, porque a minha opinião é sempre um pouco polêmica. Polêmica, polêmica. Antigamente, a gente não tinha, eu como músico antigo, entre aspas, a gente não tinha essa acessibilidade a um canal dessa proporção, duas pessoas com essa proporção, para colocar algum material. E a gente não tinha essa acessibilidade de estudo, tanto harmônico quanto vocal, que a gente tem hoje. E o que me deixa um pouco preocupado, muito preocupado, é uma cidade com 700 mil habitantes? Entre aspas. Vamos lá, vamos botar um número alto. Ou baixo, sei lá. Ter tão, na minha opinião, talentos de verdade. A gente parou aqui e citou o nome de bandas novas da nova geração, talentos que são realmente... Beleza, mas se você for ver de verdade, para chegar e resolver, na minha opinião, ainda é pouco. Então vamos o quê? Músico ou tudo? Não, tudo, tudo. Tudo, tudo. É pouco. Entendeu? Então, seria legal o quê? Pegar esse material, esse acervo que a gente tem na internet, tendo em vista que se chegar um material bom para Douglas, ele não vai hesitar de colocar. Jamais. Se chegar um material bom para você, não vai hesitar de colocar. E esse material pode fazer alavancar a banda. Então, esse estudo que a gente não tinha acessibilidade na época que a gente tem hoje, eu acho que essa nova geração, tanto de músicos, tanto de cantores, deveriam investir nisso para conseguir entregar um material melhor para a gente. O problema, cara, o problema maior está em quê? Ego. Tem muita gente que tem ego. Tem muita gente que tem aquele bloqueio, tipo assim, eu não vou, eu vou em fulano, fulano, marrenta, beça, eu vou lá para quê? Só que, pô, cara, hoje em dia, até a pandemia serviu para mostrar que é um dependendo do outro, cara. A pandemia veio mostrar isso aí, é um dependendo do outro. O músico ficou dentro de casa preso, quem não tinha o seu outro trampo, ficou dentro de casa preso, e nessa parada que teve, surgiu muita gente, muitas bandas, projetos, muitas coisas, só que, tipo assim, se acham autossuficientes, não dependem de ninguém, sacou? Acha que pode chegar e vai resolver, foi o que o Bibi falou, vai chegar e não vai resolver. Pois é, e o maior problema que eu acho que tem, que a gente convive, é a falsa modéstia. Tem muita gente que vem aqui, ó, a beleza, papapá, depois, porra nenhuma. Isso tem muito. Isso tem muito, cara. Tem do velho ao novo, então, eu, eu que eu falo, eu não vou mudar meu jeito, eu vou ajudar quem eu tiver que ajudar, não quero ganhar nada em troca, quero ajudar, quero uma hora que eu cansar, falar assim, pô, minha parte eu fiz, entendeu? Minha parte ficou a dele, ele faz a dele. É uma sensação de, pô, o que eu podia fazer, eu fiz bem feito e tá tudo certo. Porque, cara, você imagina, você imagina, vocês vão entender, eu fico, eu tenho minha correria, né, final de semana, a minha quantidade de postagem é menor, porque eu tô sempre na estrada, tocando, tô indo a cidade, então, mas cara, eu fico preocupado, eu falo assim, caraca, eu não postei nada hoje. Cara, e é difícil, já falou isso aqui no primeiro podcast, é difícil achar material, porque, é, o pessoal, eles são muito, por exemplo, eles acham que pegou um vídeozinho qualquer tocando, tá bacana, já manda pra mim, não é. Aí que eu queria chegar. Não é, aí que eu queria chegar. Não é, tem que investir, cara, fazer um material legal, tá aí, tamo aqui, ó, dentro do, um dos melhores espaços da cidade pra isso, que além de filmes, né, agência 4K, que pode realizar o sonho da galera que tá começando aí, né, tem que falar pra ele chegar um descontinho, né, com certeza, tem que dar uma moral, vem fazendo um ótimo trabalho aí, o PC tá aí, breve, vai fazer um trabalho dele, é aqui, é aqui, PC. Assim, pegando esse gancho aí, bebê, vou fazer uma pergunta agora de músico pra músico, pra você passar pros músicos, né, é, questão de cavaco, cara, madeira, captadores, cordas, o que que você usa e indica pra galera, porque hoje em dia, né, o mercado tá, mostra, faz um marketing nas coisas e quando chega pra gente não é aquilo, então, você como músico, músico referência, né, do seu instrumento, passa isso pra rapaziada que toca aí. Legal, legal essa pergunta e eu vou tentar resumir porque ela abrange muitas coisas. Sim. E, vamos lá, na minha época, eu tive muitos cavacos, cara, e sabe aquele sentimento de que o cavaco não atende o que você quer ouvir? Você faz as coisas, mas o seu instrumento não atende? Só isso pra gente saber, correto? Sim. Você faz um negócio, cara, eu faço a mesma coisa e não chega. Então, nessa, eu troquei de um pra baratinho, fui pra outro, depois de outro, fui pra outro, pra outro, pra outro, o resumo é que se eu tiver juntado dinheiro e comprado um só, que é o cavaco que eu tenho desde 2010 e que eu não fiz manutenção, a primeira vez que eu fiz manutenção, tava conversando até com o Douglas hoje. Nesse caso, os instrumentos, tipo assim, o mais caro vai ser o melhor, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu já tive, deixa eu te falar, eu já tive, por exemplo, o meu violão agora, quando eu falo com o povo que eu troquei o meu Godin pelo que eu tenho agora, o povo fica e fala pra ser maluco. Só que o meu violão de agora, ele é infinitamente de som melhor que o Godin devido à captação que eu coloquei. Isso influencia pra galera. O captador influencia também. Hoje em dia, bebê, acho que pode falar melhor. Mas se você botasse esse captador no Godin, não ficaria... Mas é o do Godin. Ah, tá. Entendi. Já é do Godin. É RMC, né? E o bebê vai falar melhor. Hoje em dia, você vai pro mercado livre, sai, tipo, aí você olha um cavaco, por cavaco bonito aí compra. Quando chega, por isso que eu tô fazendo a pergunta a ele, porque a galera, principalmente na parte de captadores e cordas, tem um problema muito grande, até bom, pra galera de loja de instrumento aí, ó, escutar e vir junto com a gente aqui. Botar o nomezinho aqui, ó, já vou até deixar um. Alô, Felipe Calil, tamo junto, hein? Chega um aperto. Nessa aí, eu não vou poder citar o nome dos luthiers, até porque, sei lá, mas enfim, eu comprei de muita gente e não chegava. Gastei em dinheiro, 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 vendi. Tive até cavacos bons, mas não o que eu queria. Foi aonde eu sempre escutava o som de Cezinha. Eu falava, cara, que cavaco é esse? Cezinha Pique Novo. O time que você gosta. O time que eu gosto. Então, em 2010, que tinha a remessa boa... O senhor Chile, mas bem a cara dele também, de fazer... Eu gosto de... Eu tenho... Eu coloco isso dentro do meu... Convisa, aquelas coisas tuas. Do meu... Do meu tocar, cara. Eu pesquiso muito a variação de batidas, de lances, pra trazer dentro da minha verdade. Eu acho que a gente tem que pegar tudo, um pouquinho de cada um. O bicho faz tanta coisa no cavaquinho, várias... Você pegar uma gravação no show meu, você vai pegar várias vezes... Para, bebê, para. Tá aquelas coisas trouxas no meio da música. Para, bebê. Ai, meu Deus. Ele conversa aí. Mas hoje em dia eu até mudei minha tocada bastante devido a... Tudo muda. Então a gente tem que se atualizar. Antigamente, porra, quem fizia mais era sinistro. Hoje em dia, não. A gente tem que tocar, a gente aprende que a gente tem que tocar pra música. A gente tem que saber a hora de fazer a música. Isso aí. A gente tem que acompanhar a música. A gente tem que tocar com o grupo. Não só. Até porque se é um instrumento solo e ao mesmo tempo é um instrumento base. De condução. Não é? Entendeu? A gente aprende. A gente aprende isso. E a realidade... Eu vi também de um grande artista também, um produtor, o Nico Delimo. Isso. E a realidade, quem tem que aparecer é o cantor. Entendeu? A banda segura, meu irmão. Segura. Cada um tem sua verdade. Mas o simples e o objetivo vai trazer pra quem entende de música realmente... Caraca, aquele simples e o objetivo tá resolvendo a banda. Não precisa o cara ficar blá blá blá. Não precisa. Entendeu? Enfim. Agora vamos lá de instrumento. Enfim. Gosto de madeiras brancas. Claras. E... Cezinha. Entrei em contato com ele em 2010. Pedi. Cezinha. Não tenho condições de fazer um cavaco. Cara, vê o que você pode fazer pra mim. Por favor. Ele me respondeu. Não sei se foi o Orkut. Ele, cara... Message. Message. É. Message. Ele respondeu. Sem me conhecer. Ele, cara... O meu cavaco é... Vou falar logo. Do solto de faia e captador Shadow. Aí eu falei. Cara, tem alguma coisa a mais nisso. Mas a realidade é que não tinha. É mão. E instrumento mesmo. Pra chegar ao timbre dele, quem quiser... E o que eu tô falando... Guarda um dinheirinho. Liga pro baiano. Não ganha nada com isso. Pega um cavaquinho do solto do baiano. Mas é referência. Pode falar. É referência. Não tem baiano? Vai no Osvaldo. Não tem problema. Mas não... Gasta mais do que isso em outro cavaquinho que você nunca vai estar satisfeito. Você nunca vai estar. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Hoje em dia, eu não tenho outro instrumento. Porque se eu posso comprar outro instrumento, mas ele vai ficar guardado. Eu vou sempre tocar com o meu. Sim. Entendeu? E questão de captador. Captador, Schaffman e Shadow. Tem o Fishman também que é muito bom, mas o custo-benefício dele é muito alto. Até o Shadow tá caro. Entendeu? E tem mais algumas captações novas que vêm acontecendo aí. Não vi captações novas que deixam o som fidedigno de tal forma a qual eu goste. Entendeu? Mas essa captação Shadow e Schaffman é ótima. Cordas, Touro. Não tem dinheiro pra Touro e não encontrou na sua cidade? São Gonçalo. Vai resolver. São Gonçalo tem em todo lugar. Tem em todo lugar. 10 reais. O único problema dela é que ela é um pouco estridente. Mas depois do primeiro show, ela já vai secando mais um pouquinho. Mas quem gosta mesmo? Roxinol. Pra sentar mais rápido. Pra sentar? Qual é melhor? Abaixo da Touro, que não é acessível a todos os locais? Roxinol. Igual eu vou falar pra galera que eu uso. Geralmente a galera me pergunta. Eu tô usando a da Dário ProArte, tensão extra pesada, tá? Em poucos lugares a gente acha na cidade, mas eu não vou falar o nome da loja não. Porque quem sabe vem como patrocinador. Mas é que eu uso. Eu ia falar isso. Eu tava conversando. Quem me passou, na verdade, foi o Michel Fujuara. Ele me passou, eu perguntei uma vez. Toca pouco também. E ontem eu tava conversando com o filho prateado, o Danilo. Eu tava trocando uma ideia com ele. Eu perguntei. Toca quase lindinho, né? Ela tava trocando uma ideia. Eu perguntei. Ele também usa da Dário. Então eu falei assim, eu tô no caminho. Tô no caminho certo pra galera aí, né? E eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Mexer um pouquinho com a memória de vocês um pouquinho. É pros dois. O que que vocês veem, cara, de diferença? Vamos puxar de 10 anos atrás lá pro momento atual de hoje. O que tem de bom e de ruim? O que melhorou e o que piorou? 10 anos. Pode ser pros dois, né? Foi assim, não o começo de PC. Tava ali meio que intermediário. E você já tava. O que vocês sentem de diferença? Cara, eu acho que há 10 anos atrás a gente não tinha a rede social como é hoje, né? Então hoje em dia, como a gente tava falando, tem muita gente. Mas tem muita gente fazendo besteira na rede social também. Acha que pode chegar e, como você falou, botar um vídeo qualquer ali e tá tudo certo. E não tá tudo certo, né? Então eu acho que a grande mudança de 10 anos pra cá é essa liberdade. Você vê, tem muito artista renomado no Brasil hoje. Vou te dar um exemplo aqui rápido. Não do pagode, que eu não sei tanto. Mas é um cara que hoje é estourado. Aquele Lucas Lucco. Lucas Lucco. O cara começou fazendo vídeo, botar um vídeozinho no YouTube ali. Hoje em dia o cara é o que é, entendeu? Eu acho que a grande diferença de lá pra cá é essa liberdade. Esse leque de oportunidade que a rede social deu pra gente. Aproveitando o gancho de PC, não polemizando nada não, mas eu acho que... Imagina. Senão não sou eu, né, cara? Eu acho que o movimento samba e pagode perdeu um pouco de força. Também vem muito sertanejo. Vai depois ver esse negócio de piseiro agora há pouco tempo. TikTok piseiro. Esse negócio de TikTok é um inferno, isso. Eu nem penso, pô. Desculpa, cheguei. Eu sei que era só eu que pensava assim, cara. Só eu que pensava assim. Ele perdeu. Eu vejo aquelas coisas que ganham vida dançando TikTok hoje em dia. Pior que é, né? Exatamente. Ganham dinheiro hoje dançando TikTok. Tem uma forma até de ganhar dinheiro, né, cara? Muita gente ganha. Eu acho mais estranho isso aí, que o próprio movimento do segmento não dança as músicas do segmento. Nada, esquece. Vai pegar esse sonho aqui maluco aí que fala um monte de besteira e você vê as meninas de 13, 14 anos dançando a música e fala um monte de palavrão. E aí? Senta aqui, senta aqui. É o mínimo que elas falam. Exatamente. Sentada, gostosa. Isso é o mínimo, né? É isso aí. Fora as outras palavras que a gente vai falar aqui. E é onde a gente teve que se encontrar, refém de quê? Os grupos de pagode tocam esses piseiros, esses sertanejos, mas aonde você vai ver os grupos sertanejos tocando pagode? Um samba de raiz. Eu não vi. Você vai fazer um show de pagode hoje e não tá? Ah, toca o João Gomes. Isso, toca. Exatamente. Teve um amigo que me pediu, eu falei, quem que é o João Gomes? Eu juro pra você, eu não sabia quem era. Eu também não. Quem é o João Gomes? Rapaz, a gente tem que... Exatamente. A gente tem que agradar um pouco, né? Não tem pra onde correr. A gente que trabalha, né? Aí já vem a parte de direção, ele é diretor, eu também. Infelizmente, a gente tem que tocar. Tem que tocar. Eu tô explicando. Ontem eu descobri mais um artista que tá estourado de sertanejo, que eu não conhecia, e eu fui olhar o cara, eu falei, caramba, o João Gomes tá estourado, Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, eu falo agora, Zé Vaqueiro, se não tocar Zé Vaqueiro, você esquece. Mas, cara, é aquilo, tudo é a essência do que você tem, cara. Se é pagode, é pagode. Eu já fui tocar com gente que fala que não vai tocar. Eu, pô, não, não vou tocar. Não tá errado, eu falo, tá certo. É a essência. E falando nisso, vamos fazer um sonzinho, cara. Pedir pra você cantar um resenha pra gente. A melhor hora da resenha musical é essa, é a música. Vamos cantar ajuda aí, Rodinho. Vou só assistir de camarote. Vamos contar meio que uma história, né, cara, de PC. Primeiro é o Brisa do Mar, primeiro tem que ser o Brisa do Mar. Gente, se inscreve no canal. Vou fazer o coral, hein. Bora, olha como vai. Olha o pedido do meu. Rapaz, eu trago o tamborinho. Eu trago o tamborinho pra ele, ele nem toca, cara. Brisa do mar, com luz do luar. Você chegou, pediu pra sentar do meu lado. Lembrando os bons momentos Que a gente viveu Depois de tanto tempo Jurou, não me esqueceu E nesse meio tempo A gente se perdeu Eu quero ser pra sempre Seu namorado Fica aqui Do meu lado Eu quero ser pra sempre Seu namorado Brisa do mar Esquece, gente. Mas é do Mar, mas é essa? Essa é a primeira. Senta o dedo aí. Escreve. Cara, vocês estão curtindo, cara? Pô, é maneir isso. Legal, cara. Primeiro que você gravou, né? Podcast é o primeiro que vocês estão gravando. Primeira vez na minha vida que eu estou gravando. Eu tenho assistido muito, né, na internet. O Flow. O Flow Podcast. O Pão de Pá também. Assiste direto. Muito bacana. Pô, eu vou fazer uma pergunta ao Bebê agora, né? O Bebê já tem uma carreira bacana aí. Cara, assim, só quanto falar. A música te proporcionou realizar algum sonho, cara? A música. Você chegou a realizar algum sonho? Cara, que pergunta, cara. Essa pergunta deixa... Me emociona demais. Me arrepia. Porque eu sempre tive uma vida difícil e sempre gostei de investir em mim. Nas minhas coisas, entendeu? E eu investi no meu instrumento e a partir daí eu me vi numa sinuca. Cara, eu tenho que investir em mim. Então, tudo que eu tenho de bens materiais, minha casa, minha faculdade, meu curso técnico, meu carro, minha moto, humildemente falando, tudo a música me deu. Então, se eu sou educador físico, se eu sou técnico em radiologia hoje em dia, tudo eu devo, abaixo de Deus, a música e as pessoas que me proporcionaram a oportunidade para isso acontecer. Então, cara, eu vivo da música, eu vivo da música não. Eu tenho a música como coisa séria. Eu não brinco de música. Entendeu? O dinheiro que eu ganho na música é um dinheiro suado que eu levo para a minha casa para me trazer coisa para dentro da minha família e para mim. Entendeu? Então, cara, por isso que esse assunto de música, quando alguém vem conversar alguma coisa fiada, eu já saio. Porque é um amor muito grande que eu tenho nessa profissão. E eu sempre vou bater no peito e falar, eu sempre vou ser músico. Sempre. Nunca. Porque é uma profissão, né, cara? É uma profissão. Por mais que a gente tenha... Eu, principalmente, eu estou na mesma vibe sua, por mais que eu tenha desanimado bastante devido à pandemia, eu desanimei um pouco porque eu vi a fragilidade que a música tem, cara. Eu senti a fragilidade que a gente tem porque fomos o primeiro a parar e até hoje não estamos legalizados. A gente está cada um dando o seu jeito, mas ninguém pode fazer uma parada grande sem ser amparado. Você está entendendo? Então, eu te fiz essa pergunta porque a música proporciona. Pouca gente entende que a gente ganha bem, às vezes, né? Mas, poxa, a gente faz uma coisa que se diverte. A gente está com... Nem sempre, mas com ótimas pessoas ao lado. A gente conhece lugares. A gente tem oportunidade oportunidade de trabalhar três a quatro vezes no dia se a gente quiser e ganhar um dinheiro legal. Então, é uma pergunta que sempre eu vou estar fazendo a quem for aqui. Qual o sonho foi realizado? Por quê? É o sonho de cada um. De repente, pô, o meu sonho tocando era comprar um tamborim. Foi realizado. Então, o seu, é isso que você passou. E é bacana a gente descobrir, entendeu? Pra você saber essas coisas porque, como o bebê falou, emociona. Como emociona você, pode arrepiar também. Pode emocionar ele. E a gente... E aqui a ideia é essa, cara. É saber não só a polêmica, não só... É brincadeira. A gente quer saber também isso, cara. O que foi perdoado. O que tem de bom. Mostrar pras pessoas o que tem de bom a música. E abrir um parênteses, Douglas, do que você falou. Você falou que a gente se diverte. Realmente a gente se diverte. Mas tem muita gente que acha que é moleza. Que a gente tá ali sentadinho, tá tomando a bebidinha ali, tá vendo as molezinhas e tá tudo... Mas essa é a cabeça de todo mundo. Oito sem dormir, a voz, estrada, porque é músico de estrada. Chega em lugar, o cara não pula o contratante, não dá nem água. Acidente que a gente já passou. Um amendoim pra cheio de comer. Doutora. Agora, depois de dois meses de estrada, vocês passam por isso ainda? Rapaz... Em quê? Em cansaço? Terrende assim, de um contratante chegar e não deixa água. nessa situação não. Não, não, não. Rapaz... Rapaz, mas ainda tem uns perrengues. Passa, 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 passa. Passa porque... Vou te falar, não são todos os contratantes que também têm um respeito pelas bandas. Tem uns caras que se tratam igual a Sorriso Maroto, mano. Você chega no lugar, mesmo que eu tenho a Sorriso Maroto, você vai ter que ir. Mas tem uns caras que não nem ir, não, pô. Eu até vou pegar esse gancho, Ruiz, vou fazer uma pergunta ao PC para você ficar à vontade para falar. Cara, o que você acha daquela época, né, Zona Sul, vocês serem taxados de pagode de playboy? Naquela época, né, Zona Sul, pagode de playboy, isso te incomodava. Tota na peninha. Rapaz, eu vou te falar, era taxado de pagode de playboy, mas, cara, quando a gente ia tocar num lugar que não era de playboy, ninguém ficava doido com a gente. Isso que eu achava o mais maneiro, sacou? Porque tinha essa fama, rapaz, tinha a fama de playboy porque, tipo, a maioria ali, tipo, eu sempre tive uma vida muito boa, eu nunca passei dificuldade na vida, não tem por que não falar, isso seria hipócrita da minha parte. Então, a galera de fora, sempre meio que achou isso porque via eu, via Bicudo, via Diego, então a galera que já tinha uma condição que meio... Um abraço para a rapaziada aí, falar disso. Rapaziada, Soneca, Bicudo, Zé, Lona Sul, Clay de São Terras. nem, 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 nem. Então a galera olhava de fora ali e achava, tipo assim, ah, tá ali só fazendo pagodinha ali pra curtir mesmo, pra ver a mulherzinha, mas não dependia daquilo, entendeu? Mas não, tinha todo um sonho por trás, tinha toda uma história e tal. Que em parte, esse PC, não te cortando, não foi mentira porque eu já trabalhei com bandos que a onda deles era essa. os caras queriam beber e pegar a mulher. Claro, claro. Só ia pagar o sujeito dois dias depois. É, pá. Mas ali, tinha isso também, obviamente, mas tinha aquela vontade de, pô, de um dia viver daquilo. E... um ponto alto nesse nosso sonho foi quando a gente ganhou uma garagem em 2010, né, cara? Oh, beleza. Porque foi uma parada que a gente ficou, rapaz, agora, agora já era. Brasil depois, o negócio não deu em nada pra ele dar uma depressão. Mas, enfim, vamos depois dessa conversa a gente vai... Mas, cara, eu tenho pensamento sabe de quê, cara? Aí, tipo, zona só acabou, eu não imaginei fazer carreira solo, fiquei um ano parado, fiz carreira solo, pandemia, falei, pá, eu tenho que ver outra coisa pra estudar. Comecei a estudar outra coisa pra eu ganhar dinheiro que eu tenho meu filho pra criar, que eu não quero com 38, 39 anos chegar pro meu pai, pô, me dá dinheiro pra pagar a escola do meu filho? Não vou, não. Exatamente. Mas não vou mesmo. Você deu um gancho pra próxima pergunta. Aí, dei outro jeito, comecei a estudar outra parada e vou te falar agora, eu não ia voltar a cantar, cara. Eu voltei porque realmente apertou pra mim. Eu posso te confessar? Quando você parou a última vez, eu não lembro com quem que eu falei, eu falei assim, tantos meses. Mas eu parei porque foi nisso do mundo da pandemia, eu ia fazer show aonde? Eu não tinha pra onde correr, entendeu? Eu falei, PC vai voltar, eu falei, vai voltar, eu parei porque realmente, mas eu não ia voltar, cara. Eu voltei mesmo porque realmente a parada apertou pra mim com esse mesmo pensamento. Ah, eu tenho condição de ficar em casa, meu pai paga tudo do meu filho? Tá, hein? Vou mentir pra você, não. Mas eu não posso com 39 anos na cara. Pai, paga meu cartão de crédito aí, paga minha vó de que eu gosto de beber, paga a roupa que meu filho quer vestir, paga a escola dele, paga o plano de saúde. Não. Mas cara, assim... E eu falei, pô, a única coisa que eu sei fazer na vida é isso, eu vou te fazer uma pergunta que nem tava no roteiro e saí da rua. Hoje eu tô igual a você. Hoje que ele saiu do roteiro foi eu. Tá gostoso, tá gostoso. Hoje eu vou sair do roteiro. Tá gostoso. Seja sincero, você perdeu aquele prazer que você tinha no início pela música, pelo pagode? Cara, não vou te falar que é igual antes, não. Quando eu voltei agora, eu tô voltando a ter esse prazer, sacou? Mas realmente, como você mesmo deu o seu exemplo do início da pandemia que você deu uma desanimada, meu irmão, eu fiquei assim também, cara. Exatamente com esse sentimento. Tanto que o meu perfil foi criado por isso. E uma parada que a gente... Eu criei no desânimo. No início, meu irmão, vai acabar quando essa parada, cara? Vai voltar quando isso? E a gente ainda tá nisso. Alguns estados estão voltando aí, evento com 600, 500, 600 pessoas. Espírito Santo, o negócio tá bravo. Mas agora que eu voltei que eu voltei a sentir o gostinho da coisa, eu voltei a me animar mais. Mas realmente não é. Não é que a gente ama isso também. Mas vou te falar, Douglas. Não tem a mínima vontade da época do Zona Suá. Quero fazer sucesso. Não, eu voltei porque eu quero dinheiro. Tá certo. Eu voltei pra ganhar dinheiro. Sinceridade. Vou fazer meu dinheiro. Vou pagar minhas coisas. Vou viver do jeito que eu quero. Vou ter minhas coisas que eu quero. E sabe o que é o melhor? que meu filho quer ter. E é isso. Ninguém tem que ter errado. Lógico, se alguém chegar lá, vamos fazer um trabalho aqui, montar um projeto aqui, e o sujeito vê que tem uma parada, vambora. Tem esse ano. Mas eu, com todos os seus anos, eu voltei a tocar tem um mês, um mês e uma semana, pelo dinheiro. Mas pra ninguém entender errado, ele não tá falando errado. Por quê? Ele quer dinheiro, mas em compensação ele apresenta um trabalho bom. profissional. O que ruim seria voltar pelo dinheiro e trazer qualquer coisa pro público. E trazer qualquer coisa. Qualquer jeito. Não. Que tem gente assim. Tem, sim, sim. Tem. Então você tá vindo na honestidade. Eu quero dinheiro, mas eu vou apresentar um trabalho de qualidade. O que o meu cachê equivale vai equivaler ao meu show. Pra quem quiser sair de casa pra me assistir, vai ter que assistir o show. Porque é uma coisa que eu tô achando bacana. Eu não vou entregar qualquer coisa. Não sei se você der um gancho pra uma próxima pergunta. Fala, meu bicho. Logo que entrou a pandemia, tanto dos dois, como ficou psicológico em vocês? A pandemia. Não posso fazer nada, não posso sair, não posso ver família, meus pais não podem sair, ninguém... Como ficou a cabeça de você como músico? Eu moro com os meus pais, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu filho, né? Aí veio a pandemia e ficou aquela parada. Minha coroa ficou numa cara triste. Minha coroa dentro de casa. Mas a princípio, né? Suspendeu a escola, ela vai ficar 15 dias. Aí depois foi mais 15 dias. Falei, pô, daqui a um mês, dois meses, vai montar tudo, né? Minha mãe veio aquela parada e nada, parada, só uma bola de neve. Falei, meu irmão, e agora? Agora já... Aí, bicho, eu me vi numa situação que eu falei, rapaz, eu tenho que procurar outra coisa pra fazer. O que eu sei fazer? Cantar. Ah, eu gosto de estudar? Não. Rapaz, eu vou ter que estudar alguma coisa. Sempre tive horror estudar, bicho. Aí comecei a estudar o mercado financeiro. Estudei... Quinto moeda? Não, mais day trade, fazendo mais day trade, né? E foi uma parada que eu me identifiquei e tal. Tô até hoje, não larguei. Consigo conciliar bem com a música. E música é mais final de semana, né? Querendo ou não. E durante a semana eu me dedico a isso ainda hoje, entendeu? Então é uma parada que me fez sair meio que desse fundo aí que você falou, meio que dessa... Pô, e aí, bicho? O que eu vou fazer agora? Aí eu me encontrei nessa parada. Foi uma parada que meio que me salvou, assim, entendeu? E você, Bebê? Eu, antes da pandemia, já tava querendo parar de tocar. Só que, na pandemia, eu ainda fazia minha faculdade. Minha faculdade particular. Eu não tenho pai nem mãe pra não pagar nada pra mim. Então, eu sempre fui um cara mais cabeça nessa situação financeira aí. Então, eu sempre tive uma válvula de escape, né? Tenho o meu trabalho e tal. Então, apertou também. Apertou também. Por quê? A gente ia ficar um mês, depois dois meses e acabou que já estão num ano e meio. Entendeu? Então, eu... Mesmo na pandemia, eu fiz algumas coisas. Não vou ser demagogo de falar que não fiz. Fizemos alguns trabalhos. Entendeu? E eu voltei também pra tocar, pra ganhar dinheiro, tá? Entregar um bom trabalho, continuar estudando. Fazendo o que a gente sempre amou fazer. Fazendo o que a gente sempre fazer, com qualidade, ganhar dinheiro, até porque eu não tenho idade mais pra isso. Porque você não tem idade mais pra isso, pra brincar de música. e a gente nunca brincou de música. Então, agora eu espero que a gente consiga trabalhar normal e... Tenho prazer, gosto, amo a música e vou sempre tocar. Vou parar, vou parar um dia. Mais breve possível. Mas, sempre, nunca abandonado. Vamos tirar essa bad vibe. Mas é marido, contar isso, cara. É porque ninguém sabe disso. Não, mas bad vibe, o jogo também passou por isso, não só apresentou e pra ele falar o depoimento dele que foi, sei lá, faz pandemia pra você. Você também, da pandemia? Você falou assim, caraca, pandemia agora? Cara, pandemia foram... Eu tive vários momentos, né, cara, na vida, porque no dia que parou tudo, eu tinha um evento meu. Eu não sou de fazer evento, mas tinha um evento meu que eu tava postando que eu falei, cara, esse evento eu vou ganhar dinheiro. No final de semana, dia 13 de março, 13 de março, 15 de março. Começou na sexta, Brando. Foi isso mesmo. No sábado, mais ou menos, no domingo, falou assim, não tem evento nenhum, eu lembro até hoje. Dia 15 de março, era aniversário de Uguinho. Eu falei assim, mano, aqui eu vou ganhar dinheiro, aqui eu vou ganhar uma grana. E aquele dia eu lembro, eu chorei em casa, eu falei, cara, eu pôr tudo pronto. E tava aí parando, divulgação, bombando, paradinha? Uma semana, evento grande, porte grande, convidado a BES, cheio de convidado, grande, Jack, na época. Eu falei, mano, tudo que a gente já perdeu, a gente vai ganhar, recuperar. E veio, aí tipo assim, eu falei assim, eu vou ficar em casa, eu vou cumprir, vamos lá. Fiquei duas semanas em casa, saía no portão, voltava, e aquilo ali, a carreira toda, eu ficava doente. Eu fiquei, com medo da pandemia, eu fiquei doente. Chegou com o vídeo? Não, eu fiquei, eu dei crise de ansiedade. Muitas pessoas. A ansiedade pulou pra depressão, foi punk essa época, muita gente, né, que eu tava doente, tal, sumi, mas foi isso. Então, quando veio o lance das lives, me tranquilizou. Porque, pô, imagina, eu vivo de música, eu não tinha dinheiro pra pagar minhas contas, e veio as lives, aí as lives, aí eu tinha a agenda de live, eu dava risada, hoje em dia eu dou risada, né, antigamente a gente botava agenda de live, ó, hoje é live que não sei o que tem, blá blá blá, então foi onde tranquilizou a minha cabeça. E não sendo, não vou ser, é, não, a gente veio fazendo clandestino a beça. Exatamente. Sim, sim. Viemos fazendo clandestino a beça. Sim, sim. Com cuidado, com medo, eu ia, pô, eu tocava de máscara, álcool, a beça. Estamos fazendo até hoje. Vamos fazer até hoje. Vamos continuar fazendo. Esquece, esquece. A molecada dava risada, eu ia com álcool a beça, eu tomo, eu tinha uma bolsinha de álcool, toma, tá aí. Então, eu também, eu tive o bom e o ruim, eu tive o ruim primeiro, né, que foi o lance de ficar em casa, de perder amigos, né. Sem respeitar as autoridades, nada disso. Com o protocolo, exatamente. Sempre com o protocolo, tudo direitinho, mas a gente tem que trabalhar, né, gente? A gente tem que trabalhar. Mas, cara, eu acho que todo mundo, todo mundo teve o lado negativo, positivo na pandemia, né, e todo mundo, os três falaram, todo mundo, desanimou, cara. A gente desanima, desanima por diversos fatores. O maior medo, eu acho que era a retomada. Como vai ser a retomada? Quando? Como? Como? Não, pra mim não era nem quando, era como vai ser. Vai vir choro? Ao mesmo tempo que vinha, mano, vai bater cabeça. Música e como tá batendo cabeça. Tem gente sem banda, tem artista e banda que tá chorando. chorando, de ligar, pô, fulano me abandonou. Eu ia ir. Fazer o quê? É igual o brinco. O mercado, o mercado da bola tá aberto. As contratações tão sendo feitas. E tá, cada semana tá brilhando alguém em algum lugar. Então, tem demanda, irmão. Isso se chama valorização. Se você é valorizado, você nunca vai pular de banda. Se você é valorizado, se você tem um trabalho do jeito que você quer, que você pede, e com o que você acha que você merece, nunca você vai abandonar ninguém. Pega a visão, pega a visão. De graça. Do nada, dá até susto o sujeito. Mas tá aí, tá aí, bebê, bebê já tocou comigo há muitos anos atrás e tá comigo hoje também. Sim, sim. Tá aí uma parada que eu sempre não... Sabe aquela parada? Não, pô, vamos tentar empurrar os caras aqui pra gente pagar menos. Não, vamos pagar o que o cara merece, pô. Esse cara aqui é sensacional nisso. É valorização, né, cara? Por que eu não vou deixar... De repente eu, eu tô deixando de ganhar mais um pouquinho do pai, não, deixa o cara ganhar também, pô. Vou valorizar o trabalho do cara. Se eu valorizar o cara, ele vai ficar perto de mim, que ele não vai me abandonar não. Não vai mexer na rua não. Por isso que Zona Sul foi uma das bandas que teve músicos, segurou músicos o maior tempo. Eu tive a oportunidade de fazer um som no final de Zona Sul, tá? não estendendo muito aqui. E eu vi, de coração, falando pra todo mundo, a melhor banda, a melhor estrutura, o melhor tratamento. Não é porque PC tá aqui, não tem porquê falar isso. Não, eu fiz. Camarim, não tinha. Entendeu? Eu já falei isso na outra live, eu acho. Eu fiz um... Eu fiz um sobrezinho, pô. Eu fiz um sobrezinho no Zona Sul. Como é que era lá? Diego tinha o negócio de operar a nariz na época, né? Aí os caras me ligavam. Pô, eu peguei uma furada a vez, rancheirada de Goitacazes. Os caras, rapaz, você tá onde? Eu falei, pô, tu tá acabando de tocar agora. Os caras, rapaz, correm pra tocar com quem, pô? O Zona Sul, eu falei, que, rapaz? Como, rapaz? Eu não sei tocar nada não. Não, rapaz, tem tudo aqui, partitura, vespa. Tudo organizado. Caramba, aí cheguei, bode no ouvido, contando a beça. Ele não foi. E outra foi quando ele tomou o tiro no pé, né? Eu fiz uma data lá no quartel. Eu fiz uma data lá no quartel. Eu fiz uma data lá no quartel. E, pô, cara, isso é bacana a gente falar, sabe por causa de quê? Porque pra não ficar aquele negócio assim, música é mercenário. Música não é mercenário. Música vai onde tá bem, gente. Exatamente. Música vai aonde ele se sente bem, aonde ele tá bem. Às vezes, você, dono de banda, porque você tá aí o cantor, o contratante, acha que o músico tá ali, tá legal, mas, pô, não procura saber. Só pra, eu acho que você vai entender o que eu vou falar. Você fecha seu cachê, seu cachê tá aqui. Bacana. Aí você vai tocar no evento, o evento soca. Você não ganha nem uma perda de mão. Nem um pirulito, nem uma bala no riquinho no final. Evento lotado, neguinho com dinheiro aqui, ó, embolado com o Antônio, mas, toma com o seu, pum, dá aqui, ó, e quando o evento dá ruim. Pô, aí, bicho, segura a compra, me... Isso não existe. Eu vou falar, meu coração adureceu demais com isso daí. Então, isso aí, isso também é valorização, cara. A maioria, não vou falar a maioria, mas tem muito contratante que quer botar preço no seu trabalho, irmão. Com certeza. Irmão, o preço é esse, cara. E quando não joga, não joga, não joga leilão. Coisado, irmão. Irmão, vou te falar, o cachê que eu cobro hoje, eu botei um valor a mais porque eu já sei que ninguém vai chorar. Pra cair, mas todo mundo faz isso. Pra cair, porque eu sei que não tem que cair, porque senão o cara não vai me contratar, pô. Que isso? Exatamente. E o leilão, e quando vem o leilão, aqui, ó, fulano me cobrou tanto, contato com fulano, contato com fulano. Fulano, fulano me cobrou tanto, rapaz, eu tô numa fase, como falam isso comigo, se eu tiver abertura com a pessoa, eu vou na pessoa. Músico, né, assim, não tô falando de banda, mas músico eu vou na pessoa. Oi, fulano, beleza? Rapaz, te procuraram pra tal data? Rapaz, não me procuraram não, filha da puta, né? Que jogam um verdinho pra cima de mim, pra me cair. Por sorte, hoje em dia, a gente tem contato com todo mundo, então, fica bem, fica bem difícil cair, né, nesse negócio. Entendeu, Rúdia? Entendeu, galera? Os bastidores da música estão aqui. Isso. PC, como foi a emoção da sua live, você ter o seu time do coração mandando os vídeos pra você, uma das suas referências mandando os vídeos pra você. Cara, gente como fã, ficou arrepiado. Ele ficou emocionado. Eu fiquei arrepiado, minha esposa sabe disso, ela vai ver, vai me falar. Fiquei arrepiado, cara, cara, teve um vídeo de bruxo, todo mundo sabe que ele é fã. Explica pra mim como foi aquela emoção, por favor. Cara, e tipo assim, além da galera do Zona Sul, que, querendo ou não, é uma família, muitos anos juntos tocando, muitos amigos meus da vida toda falando ali, que eu nunca imaginei. Amigos que eu sei que nunca gostariam de falar em vídeo assim, falaram também. Foi bacana. Rapaz, mas quando botaram o Bruno do Zona Sul para falar, beijo. Esquece. Falei, que isso, eles vão fazer isso não. E o Brinquinho era amigo do empresário dele lá, algum conhecido dele lá, conseguiu. Rapaz, emoção não tem como explicar, homens, só sentindo mesmo, a parada é bizarra. arrepiou, até a gente que não estava lá sentiu emoção, cara. Você vê um cara, tipo, nacionalmente conhecido, cara que sempre foi referência à sua vida toda, tipo, mandando um alô ali, te desejando coisas boas ali, foi bacana pra caralho. Eu tive o prazer de participar dessa live também, agora vou falar o lado músico. A gente sempre, com cuidado, gente, vai ter uns caras aí falando um negócio, a PC vai se emocionando. Vai chorar, não fala não, mano. A PC vai, vai então, eu choro vendo novela. É, vai ter um negócio de dar voz embargada, igual sorriso maroto aí. Aí tá beleza. Aí eu falei, tá bom. Aí, pô, foi muito legal, cara. Então, cara, vamos fazer um pouquinho de música agora, pegar esse gancho que a gente está falando e vamos fazer um pouquinho de música. Sorriso que a gente nem gosta. Vamos fazer sorriso. Essa que eu sei que você gosta lá de trante. Essa é uma música que eu mais gosto de cantar na vida. Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito todo mundo tem defeito. Por favor, não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes e por mais que a gente tente a cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar. Vai doer, vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar. Isso aí, de novo. Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar. Não fique assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar. Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar. Vai ser sempre a primeira namorada. Se amor não vai sair de mim por nada e nem tente se afastar de mim vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal que a gente tenha sem a nada. Nossa história aconteceu no tempo errado. Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Tente entender. Será Não sei se deixar, eu vou ficar cantando a tarde toda. Aí você esquece. Eu tinha um sonho. Vamos supor, ganhei na Mega Sena, ganhei 30 contas na Mega Sena. Vou gravar um CD Curva do Sorriso, mas pica. Sabe aquele CD? Pode falar a palavra? Só o lado B, PC. Aquele lado B. Não, só aquele que lá atrás. Não, aquele que ninguém canta, cara. Eu ia gravar um negócio desse. Meu Deus. Eu ia gravar. Ia ficar gostoso, né? Ah, eu curto. Vamos sentar, então, de repente fazer alguma coisa, então. Eu sei muita coisa de sorriso. PC canta sorriso. Eu sei muita coisa que nem o próprio Bruno deve lembrar. Que acervo de música, né, bicho? É muita música. Eu toco o quê? Vou pegar o que é mais. O que é? O que é? Eu tomei dó maior. Isso é dó maior, gente. Isso é medo demais. Cara, agora pegando até um gancho, Rod, no que a gente está conversando aqui, eu vou fazer uma pergunta pra Bebê, né? Como diretor e produtor musical, cara, como que é a questão da elaboração de repertório? Você vai pelos artistas, você já chega com alguma ideia sua pronta, né, apresentando, como que é, cara? Legal, legal. Eu venho de uma escola que... A qual eu sempre gosto de frisar e agradecer, né? Que é a escola Fábio e Fred. Dois diretores muito diferentes. Fábio tá com quantos anos já? Uns 59? Uns 59. Uns 60 anos já. Alô, Fábio. Alô, Fred, diretor de... Na banda de PC. E, então, são vertentes totalmente diferentes. Então, tentei agregar um pouco de uma coisa e um pouco de outra. Entendeu? Calma aí. Tem que cortar aqui que o Rodinho tá rindo. Mas o Rodinho ri mesmo. De reverso. Tá bonita, tá bonita. Tá top, tá top. Vamos, 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 vamos. Entendeu? Então, vamos lá. Voltando, eu tentei agregar bastante coisa, né? Tirando dos outros diretores também, que são... Esquece, Prateado, Boles, Xota, Arranjador. E... Eu tento ver a verdade do cantor ou da banda. O que é a verdade? O que vocês querem trazer? Então, eu pego a verdade da banda, a verdade do momento, foi o que o Douglas falou. Pô, a gente não gosta de piseiro, a gente não gosta, não gosto, não. A gente tem que ver o momento tá pedindo, a gente tem que ver a verdade do artista. Não precisa tocar dez músicas de piseiro, não é umas duas. As duas tem que tocar, entendeu? Então, a gente pega a verdade do artista, a verdade do momento e coloca na sua forma de trabalhar. Esses dois diretores têm formas totalmente diferentes. Entendeu? Então, eu peguei um pouco de um, um pouco de outro. Entendeu? Então, eu sempre trago a minha cara sempre respeitando a verdade do momento e do artista. Mas isso aí é de show pra show ou independente? E show, eu não gosto de seguir cronograma. Eu vejo, eu gosto, eu tenho uma técnica que é infalível. Sentir o filho ali, tem hora que você tem que sentir na hora. o tempo todo. Mas eu sempre chego antes do show para, olha o público, idade, o que que tá tocando, o que que eles estão se reagindo. Se reagiu aqui, eu vou aqui. Às vezes eu faço um bloco, o público não reagiu. Beleza. Que eu toque um outro bloco e o público gosta. Eu tô aqui pra agradar o público, não tô aqui pra agradar a mim, nem cantor, não. O cantor tem que vender. Pra ele vender, o público tem que dançar. Cara, não é porque é meu diretor musical, que é o Fred, não é porque é meu diretor, é meu amigo, é mais de 20 anos. Mas é impressionante como ele me conhece. Sabe aquela parada que eu supo pra cantar ali, eu não tenho... Caralho, e agora? Entendeu? Ele tem esse filho, ele sabe tudo que eu sei cantar, me dá expor, que eu às vezes vou tirar a música nova, mudar o repertório, vou mexer nas coisas, mas me dá muito expor. Virtuoso demais, virtuoso. Mas tem aquele filho ali na hora do show, impressionante, cara. Tipo assim, às vezes dá um porradão, ele agora não vai levar, ele botou no repertório, aquela do sorriso, choro toda. No meio do show, ele lança pra mim, ele fica bem abaixo, cara. Mas então, cara, é uma concepção que eu tenho, que eu falo com todo mundo. Não adianta, tem que botar a música pra cima agitada, mas não adianta botar pra cima agitada se o povo não cantar. Exato. Você pode vir romântico, mas se o povo cantar, acabou. Exato. Eu tenho esse pensamento. E vou pegar uma parada pra te falar assim, um cara, você falou do Fred, Fred, um ótimo produtor, mas um cara também que eu acho que te acrescentou muito no seu trabalho foi o Léo também. Léo Carvalho, sem dúvida nenhuma. Prendi muita coisa. O Léo é demais também. Monstro, né? Monstro. São os dois caras que é um cara que me conhece muito também, Léo. Foram os dois caras que mais me... Não falando mal dos outros. Teve Dedell também, que ficou um bom tempo no Jonação. Excelente. Muito bom, excelente. Pessoa, excelente produtor também. Então acho que no meu hall aí, se eu esqueci de algum, me desculpe, mas foram Fred, Léo e Dedell. também. Pegando essa ideia de... Pô, teve um que trabalhou com vocês também que era muito bom, cara. Você não lembrava de lembrar, não. Fabinho Sorriso. Fabinho Sorriso também. Fabinho tocava teclado, teclado e teclado. É mesmo, teve essa época. Rapaz, minha memória é muito ruim. Fiz Fabinho tocando teclado, é verdade. Faz tempo que eu não vejo Fabinho, cara. Eu vou trazer ele aqui, eu vou trazer. Fabinho é resenha também. Fabinho é a questão do trabalho dele, né? Mas eu quero trazer ele aqui, porque também tem muita história. É muita história. Eu aqui, a gente estava conversando aqui, eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui dando ok, falando assim, é só marcar o dia que eu vou. Vai ser resenha também. Opa! Rodrigo Cechel. Nossa, aí você escuta a história, outra história. Aqui, vocês vão ficar cinco horas aqui gravando. Cechel? Não, Cechel tem que ser ele sozinho. Tem que ser ele sozinho, ele não deixa os outros falando. Sozinho. E aqui, vai dar três horas e meia de resenha. Meu Deus do céu. E agora, eu vou rapidinho, pegando o gancho aqui, o entrevistado somos nós, mas eu queria falar, fazer uma pergunta pra você. Boa, bebê. Bota na parede, bota na parede. Que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, e como diretor, você também é, o produtor, as músicas de hoje em dia é o que eu vejo. Não são músicas igual, olha o que a gente cantou aqui agora. Quem não canta isso? Canta da nova geração? Vamos lá, esses dias, a gente fez um show, um aniversário de uma pessoa aí, tinha uma menina no frente do palco cantando tudo. Três bichos, não tinha 15 anos. Não tinha 15 anos, ela cantando tudo de sorriso. Tudo. Elas não eram nascidas quando aquilo... Então a gente vê que aquela música é uma música sem validade, atemporal, sem validade. Entendeu? E eu vejo muita música de pagode hoje em dia sendo composta com validade. O que você acha desse... O que aconteceu? Cara, o que você falou aí, eu sou a mesma coisa. A primeira coisa é que eu chego num local, eu olho o público. E ruim é quando você chega, por exemplo, com um grupo que só toca coisa velha que você olha só garotada. Eu passei por isso essa semana, cara. Já toquei muito aniversário de coroa também. Bicho, a cabeça do jeito buga. Não tem material pra trabalhar. Eu fiz dois eventos. Eu fiz uma tarde, o pessoal de Admarco com uma idade legal. Um tipo de repertório. Aí eu já cheguei pro cantor, já logo falei. Primeira coisa, são dois cantores, eu falei aqui. Meu velho, é Aragão e Revelação. Pra voz de vocês aguentarem. Entendeu? Vamos... E bora. Chegamos na segunda festa. Na hora que eu boto o pé no palco que eu olho lotado, só criança. Meu Deus. Meu pai do céu. Dá água pro vinho agora. Mudou minha cabeça. Então, eu tenho a minha... As minhas ideias. É um TikTok. Qual é? Eu abro sempre o show com uma música bem estourada. Né? Uma música... Isso é bacana. E logo depois eu venho com o retrô. É o meu termômetro. Pra sentir o que que tá acontecendo. Entendeu? E faço novamente. Aí, aí a gente pega, pega o termômetro do que vai rolar, né? Eu falo, opa, o caminho é aqui. É um raça negra da vida, um SPC. Neguinho deu a vida. Rapaz, Neguinho tá aqui. Neguinho já botou que seu opa é ali. Vocês não tem noção com raça negra. Abri um parênteses elogiando vocês, músicos. Eu sempre tive uma vontade de tocar algum instrumento. Já que eu tentei fazer, fiz aula uma vez com o Fabinho de violão, mas fiz duas aulas e depois parei. Sabe aquela parte que você vê que não tem jeito pra essa parada? O que o teu faz decorar a letra, meu parceiro? Rapaz, a coisa mais fácil. perto do que vocês fazem é a coisa mais fácil do mundo. Principalmente nesse sentido que você falou que você fez dois eventos no dia. Sim. Você fez um repertório. Você tocou ali, sei lá, 30, 40 músicas de um tipo. No outro evento, você tocou 30, 40 músicas de outro tipo. Irmão, como é que você lembra o posição dos dedos aqui, rapaz? E a gente que é diretor, a gente que é diretor, lembrar as músicas. Não é só lembrar a porta. É uma banda inteira. Não é fácil, meu irmão. Eu botei um vídeo eu filmei uma passagem de som. Eu filmei uma passagem de som e postei. Aí se o músico esquece, ele tira a mão do violão. O que mais acontece é tirar a mão. Eu filmei uma passagem de som que eu tô cantando na voz guia. Eu tô falando acorde, eu tô falando tudo. Falando, ó, para, bicho, aí botei a turma, rapaz, mas bebê, bebê passa isso, cara. Não é fácil, é muito. Desculpa te interromper, você chegar e tocar um show alguém te dirigindo, amei agora, você chegar, a sobrecarga é muito maior. Não, foi isso que eu vou falar um negócio para você. A gente está cheio de contador de 3, 4 na cidade. Contar 3, 4 é muito mole. Sabe o que? Você hoje a maioria é dirigindo, né? Eu não sei o que é tocar. Sim, você é dirigindo. Ninguém. Quando me ligo eu fico até feliz, eu falo só para tocar, Ai, que beleza. Feliz a benção, só para tocar. É o que eu quero para a minha vida hoje em dia. Eu tenho minha equipe de trabalho, né, que trabalha comigo e tal, e, pô, eu tive um, agora um reforço muito grande na equipe. Foi uma pessoa que falou, eu não quero mais conduzir, eu só quero tocar. Foi o Léo, o Léo agora está trabalhando junto comigo. O Léo Cavalho. Está indo para a Muriá. Espírito Santo, a gente semana vai estar, semana a gente vai estar numa loucura. Semana a gente toca... Que contratação, hein? Contratação do ano, hein? Contratação de pedra do ano, hein? Essa é do ano. É semana que vem. SG pura, hein? Eu tive uma história com o Léo essa semana. Léo, a gente que trabalha na noite tem que ser sincero, a gente não consegue dormir. Então, infelizmente, tem que recorrer um remédio para dar... Sim, sim. Todo mundo nos usamos. Léo tomou o remédio, mas ele apagou muito rápido e dormiu sem roupa. E, porra, imagina um... Aí, Léo, entregou você agora. Um quarto com quatro homens, rapaz. Léo pelado. Eu estava dormindo já, eu não vi, não. E os meninos foram lá me acordar, o Léo de toalha. Léo foi no banheiro, quebrou o banheiro. Meu Deus do céu. Então, cara, é muito bom, cara, você ter músicos, né, de qualidade com você e bebê pode falar melhor. A gente, cara, hoje em dia, está numa situação que é a seguinte, tem muita gente chegando legal, muito músico bom chegando, mas, cara, no menos as prezas, só porque os caras, hoje em dia, tem um pensamento aqui, né, isso aqui, não, eu tenho que ler partitura perfeito que eu vou ser melhor que bebê. Eu já ouvi isso já. Eu falei, cara, e a rua? E o tempo de estrada? E a rua? Vai pra rua, filho. Você pode saber tudo, mas vai pra rua. Quero ver Serginho Pagodinho. Liga, vai tocar. Pega a partitura de Ferruas e bota lá pra ver. Vamos lá. Eu participei de um desafio com o meu maior elogio, eu levo até hoje, vou citar o nome aqui. Força Maior me chamou pra tocar, cara. Me chamou pra tocar. É um show... É só relíquia. É só relíquia. Um show me chamou hoje pro show amanhã. Ele beber e aí. É nóis, mano. Pode vir. Pode vir quem for. Tem o violão seguro? Pode entrar pra dentro. Mas o que? O cara vai, o violão começa, você vai atrás do cara? Cara, tem um... A gente tem uma coisa que eu vou entrar aqui Você não ouviu o amor? A moça Maior tem um bonde e eles pedirem o tom, né? Eles pedem o tom. O Alexandre, ele sabe o tom. Pede o tom, tipo assim... o André, pediu o tom, você nunca ouviu o amor na vida? Você tem que ir no rá. Você acompanha ele tocando? Você tem que ir no rá. Você é obrigatório, mas o que faz isso? Cantar é muito fácil. Não é a faculdade, não. É percepção. É a rua. É a rua. É o estímulo do seu ouvido. Vai no estímulo. Por quê? Falando um pouco harmonicamente aqui pra não entrar nesse assunto chato, nós temos um campo harmônico. Nem tudo segue dentro desse campo harmônico. O que sai fora desse campo harmônico, a rua te dá muito na prática. Né, Douglas? A rua te dá muito na prática. E você tendo um violão seguro, aonde cair o que vai acontecer, você, o seu ouvido automaticamente vai cair. E o que te dá, né? E o tube não. É coisa de doido, correto, Douglas? Sim. Então é... É a rua. É a rua. O que a gente tá falando, mano, é a rua. Eu vou até sair da... Vou sair aqui mais uma vez. Olha, olha, quem vai sair sou eu. Me deixa... Me deixa... Me deixa viver. Me deixa viver. Hoje eu vou sair do roteiro. É uma pergunta que eu vou fazer pra ambos, né? O que vocês acham desse karaokê que tem no show, às vezes? Essa situação de evento com cinco, seis participações e você tem que se virar pra tocar. Eu? Eu não gosto. Eu não gosto. A gente faz o que tem que fazer. Mas essa parada de karaokê, de... Às vezes, ah, tá fulano, tá no show e ah, vai chamar fulano pra cantar e tal. E às vezes o cara quer vir. Aí a gente tem que se virar pra lembrar a música que o fulano quer. Se você não atende, você é ruim. Ah, pô, tá doido. Tá de má vontade. Perna do caramba, a mão amarra e tal. O que vocês acham desse? Eu? Porque eu falo assim, quando eu começo chamando convidado, eu já vou na guia, ó, começou o karaokê, hein? Karaokê hoje tá hoje. Posso resumir em uma palavra? Deixa eu começar. Eu acho horrível. 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 Às vezes virou uma bagunça, viu? Virou uma bagunça. As pessoas, cara, tem que aprender, PC. Eu não vou. Vocês não vão me ver em show porque eu não vou. Até por eu estar trabalhando, né, cara? Mas, rapaz, os músicos têm que aprender a ir no show do outro pra curtir, cara. Mas eu vou dar a minha mão pra matória também. Principalmente no show do Promessa do Samba, às vezes quando eu chego tocado. Rapaz, eu nem aviso. Rapaz, eu te perco. Toda vez que você tá em algum lugar, eu mando quem estiver trabalhando pra mim, vai lá e pergunta pra PC se ele quer cantar. Rapaz, mas sempre que eu vou cantar vocês vão saber a música. Mas eu tenho um vídeo muito engraçado, seu PC. Não, eu tenho um vídeo seu muito engraçado no galpão da abertura. Ninguém esperava. O Gui e o Cotianelli. Você entrou do nada. Bicho, do nada. Será que 5 horas da manhã? Ele pegou o Gui. Tava o Cotianelli cantando. Hugo mais atrás. Não, o Cotianelli atrás e o Hugo cantando. e o Vivendo, deixa tudo como tá. Rapaz, vem PC por trás do baixo. No contra. Não, vem por trás do baixo. Ele entra, vai na mão de Hugo, garra o microfone. Rapaz, quando o Hugo vai do nada, quando o Hugo olha pra trás, entra PC. Nesse último, nesse último que invadiu o Romessa é uma história engraçada. Esse vídeo salvo, cara. Léo tava tocando com o Romessa nesse dia. Foi no Casarão, eu acho. Aí, estava no finalzinho do show. Cheguei a hora 5 e meia da manhã, eu acho. Imagina o estado do sujeito. Esquece. Meu irmão, eu cheguei, eu falei, dá entrada mesmo, fui direto no palco, meu irmão, se tinha que ver a cara dos músicos pra mim. Acho que tava Júnior Batera também. Meu irmão, galera, meu irmão, tira PC daí, que eu vou cantar mais de uma hora aqui. E aí, meu irmão, eu tiro ele daí. Veio, acho que foi o Tiagão o produtor que tava me rancou do palco. Aí foi o Davi. Davi trabalha com a gente. pode ser, pode ser. Negui me rancou do palco. Rapaz, não, rapaz, os músicos querem ir embora. Rapaz, eu tenho uma na Lux que você não vai lembrar. Rapaz, você apareceu na Lux todo sujo, mas sujo e lama. Imagina, tava onde? Mas eu não tinha visto. Eu cheguei, você tava bebendo, acho que foi o intervalo, eu entrei sim, aí eu fui te dar um abraço, falei, aí você tava bebendo, não, eu quero beber minha vodquinha aqui, bababá. Falei, você vai querer cantar? Ele, rapaz, é a coisa que me chama lá, no escuro, eu não vi. Aí, quando ele te chamou, aí você tava, você tava de chinelo mesmo. Lama, lama até a canela. Pensei, você tava muito sujo, Pensei. A lama. O Rudinho, isso é a história pra contar, o Rudinho. Rali da cara. Isso é a história pra contar, rapaz. Rapaz, eu tenho uma história pra contar aqui, pegando o gancho de Douglas. É polêmica, mas eu vou falar aqui. Gente, cantores, artistas, quando chegar na casa dos outros, o que a gente faz? Boa noite, tudo bom? Gente, o que que custa chegar pros músicos? Alô, rapaziada, tamo junto. Vai no diretor, esse cara, o que? Pra minimizar o horrível que a gente tá falando aqui, conversa, pra ver a música certinha, pra não ficar aquela bagunça harmônica. Entrar no sei o que, pim, pom, no pé ar. A gente chega e os caras, bota rapaz, me dá teu pé aí. Isso quando pede, PC. Ei, quando pede. Quando não sai de errado, A nossa primeira live, Miguel Júnior, você viu, boa live, ele pediu o tom errado. E a música era o meu tom. Você lembra? Lembra? A carta, a carta, ele pediu um tom, rapaz, a música é menor, mas o refrão é maior. Ele pediu maior. Ele pediu maior e entrou no menor. Rapaz, o choque é muito grande. E isso harmonicamente é impossível. E aquilo ali é igual um carrinho na madeira. Aí fica todo mundo olhando pra casa. Não, fica aqui, ó. Não, os músicos consertaram logo no segundo compasso, eles entenderam. Mas ele foi, ele foi, o carrinho, o carrinho foi embora. Ele foi pro carrinho e foi embora. E outra coisa, até um dia um artista veio de fora, um artista até consagrado, não vou citar o nome, tava eu e o Daniel tocando. O artista subiu no palco com ar, entendeu? Ah, é o nosso jeito de falar aqui. Com ar, não olhou pra trás, não falou nada, virou pra frente. Tô cantando uma música, vem o meu Daniel Feitão, meu violonista, um dos melhores de campos, entendeu? Ótimo música da cidade, um dos melhores. Começou, pim, pô, no pé, tentando achar e nada. Olhei pra Daniel e falei, pare, Daniel. Daniel parou, ficou eu e ele parado, olhando pro artista. E o artista cantando. O artista cantando e o Daniel parado duro. E o artista, no meio do refrão, olhou pra trás e eu, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tá, valeu. Agora vai, meu filho. Agora vai. Entendeu? A gente não é obrigado a ter ouvido absoluto, não, gente. A gente não é obrigado a saber tudo, cara. A gente não é obrigado a saber tudo, não. A gente não é obrigado a saber tudo. Assim, eu já passei perrengue com o artista grande também. Então, tipo assim, eu sou sempre precavido, Eu já, ó, participação de fulano, eu vou lá, estudo tudo do cara. O problema não é nem os grandes, os grandes até que não são de dar problema. O problema é os locais que estão começando que não entende nada, cara. que aí quer vir, acha que não sabe qual é o tom, acha que, por exemplo, começa cantando sol, vai embora em sol, acha que tudo é sol. Não é, né, cara? Modula. Não é, não é. Então, isso aí é, é muito complicado, né? Eu, assim, essa é uma pergunta... Mas eu vou confessar, eu não sei nada de tom, nada. Mas a gente conhece o seu... Mas você segue, mas você perde. Eu sei o tom das músicas que eu gosto mais de cantar e tal. Mas eu sei, quando o cheiro atravessa, rapaz, rapaz, já teve show ser tocado de olhar pra trás, pra frente, meio desesperado. Não, tô cantando tudo fora. Vai embora. Vai embora. Eu falei, vai embora. Vou fora mesmo fazer o que. Não, quando vem, quando vem. De não achar nem por um decreto. Imagina. Enquanto fica nervoso é pior ainda. Eu vou te dizer uma coisa, guarda visão. De leigo, não músico. Pouca gente percebe. Ah, é? O público... Ninguém quer ouvir barulho. Ninguém tá tudo doidão. O sol tá maravilhoso. Mas na nossa cabeça... A gente que se coloca igual de fazer o negócio direito, quando o sujeito tá errando... É, cara. Você acha que a galera tava de baixo pegando mulher, bebendo cerveja, balde de um... Os caras jogaram cerveja na sua cara ainda. Na nossa cabeça tá tudo forte. Pegaram esse gancho aí. Até o próprio Douglas. Conta uma garfezinha que vocês aí passaram aí. Caiu no pau, com algo do tipo assim. Rapaz, isso aí já aconteceu muito. Isso aí ainda é nem garfe, mais pra mim. Rapaz, não. Mas já... Rapaz, vou contar uma da Zoom. Lembra? Bota o Zoom. Zoom, Zoom. Lá no sul tocava sexta-feira na Zoom. Estourado, sexta-feira. Lotado. Meu irmão teve... E a gente sempre chegava cedo. Show começava, se não, uma e meia, duas horas. A gente chegava às 11 horas da noite. Vamos beber, caralho. Então, vamos embora. Vixe, engate, 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 latar, engate. Bora. Duas horas, subindo no pau. Eu não consegui falar, chupa o meu filho. Não saiu uma palavra da minha boca. E neguinho, todo desespero, rapaz, então, traz a meia hora aí, traz quatro, Coca-Cola. E consegui fazer, mas com a voz enrolando. Esse dia foi triste. Você me viu? Rapaz, o meu foi mais questão de estomacal. Caralho. Todo músico tem uma história pra contar estomacal. Isso é muito triste. Entendeu? Aquele show que você faz o primeiro show e você vai procurar um churrasquinho pra comer um arrozinho, você não acha, meu irmão, você olha pro lado e lancha. Aí você come lancha e vê um queimão, né? Isso não é triste só no show, não. Isso é triste pra vida, né? Você tá na rua, mas você tá na rua, bate aquele negócio, se dá aquela portada, meu Deus. Aí você esquece. Aí quanto mais perto de casa você vai chegando, mais vai apertando. Mas vai apertando. Teve uns... Não, deixa pra lá. Não, quase. É isso mesmo, estomacal. Rapaz, mas... Não, todo mundo... Eu vou contar uma minha, então. Já que você não quer contar, porque, rapaz, os músicos... Vai contar uma chuta, né? Os músicos que tocam comigo, eles vão saber, vão dar risada. Rapaz, eu tive um problema e eu trabalho com headset, né? Então eu posso onde eu quiser. Eu fui pro banheiro com headset. Meu Deus. E eu guiei o show dentro do banheiro. Rapaz, era do povo. Pô, rapaz. Tô falando pra vocês, você sabe. Caraca, mano. O povo no banheiro subia pra ver o que que eu tava falando. Subia assim, o que que esse bicho tá falando no banheiro? Aí subia, os moleques no palco dando risada aberta. E eu, ó, fala maior, vambora, vai parar aí. Me ferro. Rapaz, a galera que tá aí, a galera que tá aí, vai ver, a galera, os amigos músicos que tiveram vão lembrar, cara. E dentre várias... Porque não podia parar o show, né? Não podia. Eu falei assim, pô, e eu boto macete, né? Eu nunca vou falar que eu tô... Eu falo que eu tô passando mal. Aí os meninos já sabem, quando eu meto... Quando eu meto aqui, a última vez foi... Agora vai macete, eu não sabe. A última foi punk, bicho, porque... Pai, a barriga veio, e na segunda música... Aí o psicológico já influi. Aí a nota não vem, a nota, você pensa na nota... O dedo fica duro. Aí eu parei, aí eu parei, e aí suando, né? Olhei pro maluco assim, o operador e o dono da banda estavam do lado, assim, os dois. Eu... Falei o quê, pô? Pressão. Caiu. Pressão caindo. Preciso lavar o rosto. Não, pô, desliga e vai lá lavar o rosto. Mentira. Mas festa aí, formatura de medicina. Um banheiro com mais de 30 homens. Meu irmão, meia ouro nessa época. Não, bicho, meia você esquece, meia ouro. Gente, se eu for contar pra... Ó, outra. A galera do copo cheio antiga, a galera do copo cheio antiga vai lembrar dessa. Final do show era Eva, né? É a pequena Eva. Eu fazia guitarra no final do show, fazia guitarra, e aí tinha o solo inicial, aí tem um especialzinho de guitarra, e o final era o tema. Aí, mano, já não aguentava, já tava aqui, falei, ah, não vai dar. Isso é quanto torceu. Bicho, leva Vila Nova. Não tem como brigar contra o estômago. No palco, até um bar que tinha, era um chãozinho. Falei, mano, já foi. E era o lugar mais próximo, se avistou, vai lá mesmo. No meio da música, eu olhei pra um lado, não tinha roda, nada na minha reta, rapaz, lembra a moral? Deliguei, peguei, tirei a guitarra, deliguei a pedaleira e desci. Rapaz, quando eu tô chegando no bal, eu só vi quando deu aqui, silêncio na festa. Silêncio, parou tudo. Rapaz, de novo, já só avisteu, não esquecia. Alguém contou o tema. Vou falar pra você, a gente sona, porque já tá no final, na beirada, você esquece, não tem como mais não. cara, PC falou de Zona Sul, né? Falou do Zona Sul, vamos fazer mais umazinha do Zona Sul e essa aqui eu sou... Cara, eu vou até tocar e vou te perguntar, qual foi, cara, a sensação de ouvir essa canção que você gravou primeiro, depois na voz do Tiaguinho, cara? Cara, maneiro, tipo assim, aquela sensação que a gente fez uma escolha bacana demais, né? Que a gente gravou em 2011, Tiaguinho gravou em 2014, se eu não me engano. E até hoje a galera canta, né? Essa música é de um parceiraço meu, Davi Viana. Davi Viana, várias músicas da Vi com a gente. Douglas Lacerda, né? Douglas Lacerda também. Davi Viana tem mais umas três ou quatro, tem... Eu esqueço, eu tô arrumando a memória, eu não tô ruim. Até o título das músicas eu tô esquecendo. Mas Davi, pô, bacana pra caramba, essa música foi um presente pra gente. Vamos fazer um pedacinho dela pra galera aí, pode ser? Ai, meu Deus, que beleza. Esquece o like não, galera, esquece o não, senta o dedo aí. Tô cansado de viver um jogo, Tô cansado de correr atrás, Mentir e egoísmo pra mim não dá mais. Você é sempre cheia de mistérios, Nunca leva o que eu falo a sério, Se esconde atrás das loucuras que faz. E eu sou sempre o culpado, Pago o pato sem a chance de me defender, Nunca tentou me entender, Pensar somente em você, Vai cuidando da sua vida, Os seus interesses vêm em primeiro lugar, Mas se eu me canso e te deixo pra lá, Diz que muda pra me impressionar. Mudinho, Chega a madrugada, O telefone toca, Mas se eu não atento, Só que eu tenho medo de me arrepender, Já nem sei direito bem quem é você, Fico dividido, Pois a cara é fraca, Quando você pega, O coração que paga, Suas atitudes me fazem pensar, Será que vale a pena eu te perdoar, Vou resolver, Pagar pra ver, Você mudará. Já se gravou lá no Rio, né? Essa você gosta, né? Fico olhando aqui, Tem hora que dá até, Vai enroscar um dedo no outro. E aí você te gravou no Rio. Tinha que trazer o cavalo, Eu gosto de trazer o banjo. Rapaziada, então, Poxa, eu nem sei, cara, O que a gente pode falar, Agradecer, né? Porque é um começo de um sonho nosso, É uma parada que foi do nada, Foi uma ideia que deram, Eu tinha a minha live toda quarta-feira, O bebê já participou, Eu iria entrar em contato pra te convidar, E deram essa ideia, Falaram, cara, Tinha que juntar você e o Rudinho. Verdade. Aí eu falei, E o Rudinho, Então, vamos fazer um podcast, cara? Aí todo levantamento, Dinheiro, Mas, Eu falei, Rui, Tá meio pesado, O negócio tá meio complicado, Mas, Os amigos da agência, Né? 4K, Ajudaram, Fizeram um valor legal pra gente, Fizeram um preço muito bacana, E a gente tá aqui, né? Hoje é o segundo, né? Primeiro foi Leandro Zóio e DDR10, Abraço meus parceiros. Salve. E vem muita gente boa por aí. E, cara, Eu nem sei, Rudinho, Você tem, Rudinho, Alguma coisa pra falar? Eu tô feliz, né, cara? Eu tenho perguntas pra PC, cara. Tem, cara? Faça. Cuidado com isso que você vai perguntar. Não, não, Coisa tranquila, Boa tranquilo. Como fã, Miriador do seu trabalho. Ele é muito seu fã. Eu sei. É, bem que sabe. Muito seu fã. Enche o saco no Instagram. Eu sei disso. É, Você tem um plano futuro De soltar alguma música nova, Autoral? Algum EP? Gravar algum EP? Sinceridade pra você? Não. Mas calma aí, calma aí. Mas tem um projeto de... Mas é duro. Não. Porque eu sei que tem um projeto Engavetado. Um EP que você gravou. Rapaz, tem, Mas não tem ideia De soltar ele, não, Rodinho. Que decepção. Voltando àquela parada Que eu falei. Eu voltei mais pelo... Lógico, A gente voltou Porque a gente ama Fazer o que faz E quer fazer com qualidade, Mas voltei mais Pelo lado financeiro mesmo. Mas penso em gravar, cara. Uma coisinha, Tipo, Mais isso, Tipo, Menos é mais fez O Churraskin, Menos é mais? Sim, Pô, seria bacana. Gravar, Nente Filmes, Difusivo, Por que a cidade é depois? Não é porque ele tá aqui Na minha frente, Mas é o DVD mais bonito Que tem na cidade. Entendeu? E aquilo deve ter dado Um trabalho. Cara, Assim, Eu tive com o Léo, Na época, Léo tava fazendo um trabalho Comigo, Não lembro com quem. Eu sei que, Caramba, Léo falou assim, Mano, Eu tenho que ir pra Passagem de som Foi de madrugada, Um dia no night Não foi, Eu fui junto com ele, Deixei ele lá e tal, Eu falei assim, Caramba... No dia a gente ficou filmando Depois que ele gravou também. Isso, pode ir e isso, Teve essa parada, Então, Assim, Material ele já tem, Tem o primeiro e o segundo DVD Com o Jonas Su. Mas eu acho que vale, Vale gravar o audiovisual, Até, Pra quê? Pra me valorizar também, Tipo assim, Papai, Meu cachê é tanto, Eu trabalho aqui, Eu trabalho de qualidade, Eu vou ver se quiser. Você tem essa visão, Que se eu gravar um negócio bacana, Eu posso aumentar meu cachê? Posso. Você tem essa visão, Que você tendo conteúdo e material, De qualidade? Você pode cobrar um valor, Em cima do que você, Porque é isso que as bandas, Precisam entender. Não adianta você cobrar, Três mil, E não entregar. Um trabalho, Que não vale três mil, Você vai cobrar três mil, Levando quatro músicos, E você cantando. Não tem mais contratante bobo não, Para você valer três mil, Você tem que, Pô mano, O cara vale três mil, Porque ele investe nele, Então, Hoje em dia, Não tem ninguém mais bobo. Eu estou investindo aqui, Isso vai me trazer um retorno depois. E você já tem seu público. Pode ser, Com certeza. Só que uma nova não tem público. Ainda, né? Exatamente. Cara, Eu vou te falar, A gente vê negócio de número de seguidores, Eu sou péssimo no Instagram, Mas eu sempre tive pouco, Eu tinha, Quando eu anunciei minha volta, Um mês e meio quase, Eu tinha, Vou falar um número aqui, Para a gente aqui, Para mim, É seguidor para caramba. Para essa galera aí, Hoje em dia, Que tem milhões, Não é nada. Mas, Me dando como exemplo, Eu tinha 4.600 seguidores, Em um mês e meio, Eu estou com 5.100. Um mês. Foram 500 seguidores em um mês, Praticamente. No momento que, Há a maior compra de seguidor. Entendeu? Você olha a gente, Com 10.000, 11, 12, Comprado. Entendeu? Então foi a parada, Exatamente. A volta, Surgindo várias, Várias coisas para a gente fazer, Barzinho, Aniversário, Particular, Alguns clandestinos também, Que a gente falou, Que ainda foi o clandestino, Paga quantinho? Então está fluindo bem, A galera está indo nos shows, É porque tem curtido a volta também, E tal, E está super bacana, Mas a ideia é essa aí. E queria, Já de antemão, Já sem palavras também, Para agradecer vocês, Sempre pelo carinho de sempre, Rudinho, Das antigas, Já sempre repicando, O que o Zona Sul fazia, E eu também, Como carreira solo, Douglas também, A gente já se conhece, Douglas está mais velho, Não é o Galinho, Não é o Galinho? Como a gente conhece da estrada ali, Parabéns pelo trabalho de vocês, Pela iniciativa, É isso mesmo, Como você falou, Às vezes está apertado, Mas tem que acreditar, Tem que acreditar, Se vocês não acreditarem, Não vai dar certo, Uma equipe excelente por trás, Todo mundo aqui ajudando, Empenhado em fazer o negócio crescer, E não tenho dúvida que vai crescer, Desejo todo sucesso, E obrigado pelo convite, Mais uma vez, Meu primeiro podcast, Primeiro a gente não esquece, Agradecer também, A gente não gosta de PC, Aos dois, A Lente Filmes também, O artista, Isso aí, Sou fã de PC, Parabenizar os dois, E Lente Filmes também, Por essa união, Desse trabalho, Que só agrega, A galera, E agradecer também, A Douglas mais uma vez, Porque pô, Eu fiz a primeira live, Você foi o primeiro, Foi a primeira live aqui, Eu estou na segunda, Foi uma brincadeira, Uma brincadeira, Uma resenha em mim dele, É a primeira live sua, Num Instagram, Eu faço uma toda quarta, E a gente conversou, Um dia antes de noite, Vamos fazer uma live, Aí não, A gente conversando sobre assuntos, E estava rolando muito, Essa paradinha de live, No Instagram, A gente conversando sobre, Vários assuntos e tal, Falei assim, Cara, Eu fui e chave, Falei com ele, Se eu te chamar amanhã, Oito horas, Você entra online comigo, Eu fui correndo, Mandei fazer essa logomata, Resenha musical, E pum, Comecei o primeiro, Foi ele, Primeiro convidado, E dali foram vários, Dali foram vários, Pô, Eu fiz muita live sozinho, Ferrado no Instagram, Ficava bebendo sozinho em casa, Aí tipo, Dava uma hora da manhã, Nada pra fazer, Pra fazer uma live, Rapaz, Teve um dia que eu fiz uma live dessa, Sem cabeça do nada, Vendo a live, Diz, Vocês estão fazendo o que, Me assistindo nessa hora? Tito em breve, Eu falando, Curioso, É cara, É o poder que a gente tem, Que as redes sociais, Ninguém imagina, Trazem pra gente no momento, E a gente usando essas redes sociais, De uma forma, Né, Legal, A gente consegue obter resultados, Então, Tô agradecendo a vocês aí, Valeu, Tamo junto, Não, E o que vocês precisarem da gente, Né, Rudinho, Tanto do canal dele, Como o meu perfil, Que seja pra divulgar alguma coisa, Que seja o que for, E assim, Não pergunta, Né, Mas, É uma ideia que eu vou deixar, Você como produtor, Que pega algumas bandas pra dirigir, Tá com o PC agora, O PC também, Gente, Que precisar, Gravar, Agência 4K, Procura essa rapaziada, A melhor que tem, Tá acessível demais, Gente, Você quer fazer um trabalho, Visual, Seja o que for, E trabalho de qualidade, Né, Faz o orçamento, Porque não adianta fazer um trabalho também, E não é só musical, É o que você precisar, Deixa aí, Sua empresa, Você quer fazer uma parada bacana, Quer filmar seu casamento, Faz tudo, A agência 4K, E vou aproveitar, Pra agradecer a nossa rapaziada, Que tá com a gente aí, Vamos lá, Agora não vai dar pra, Vamos falando mesmo de boca, BM Personagens Usados, Que faz esse copo bacana pra gente, Link Web, Melhor internet que tem aí, Disparado, Alojão, Alojona, Rapaziada que fortalece, Jota Ribeiro, Jota Ribeiro, Balde Bonito, Jota Ribeiro, Hoje não veio o G-Link, Que não deu tempo, Que hoje a gente tá gravando um pouquinho, Mas não deu pra mim, Próximamente grava de noite, Aí que vocês vão ver, Aí que vocês vão ver o que que é resíduo, Rapaz, Não, Eu tô planejando uma parada pra final de ano aí, Gráfica atrevida, Que faz esse adesivo pra gente, Vai vir um adesivo novo semana que vem, Bem maior, Esquece, Esquece, Muito top, Quem quiser, E aí, E esse aí, Depois da bebida do Maurício, Parceirão, Tamo junto, Melhor cerveja gelada, Mais top de campo do Brasil, Esse é Red Bull pra quem, Rodrigo? Eu sou diabético, Eu sou diabético, Mas não tomo essas coisas não, Isso é muito ruim, Boleiragem esporte que vende a gente, As fotos top, Bastidores tudo, No Instagram, Nós vamos estar com essas fotos, Do segundo episódio, O Zó, Pô, O Açaí que não chegou, Mas vai chegar, Vai chegar, Vai chegar umzinho na cara de cada um, Samba Campos, Rudin Santos, Somos nós, Velho abenço a gente, Rapaz, Rezê Musical, Melhor resenha da região, Essa união, Então, Pra gente fechar, Já fazer uma musiquinha, Pra fechar, Mas, Vocês tem alguma coisa, Pra finalizar, Pra falar, Algum assunto, Suas redes sociais, Alguma coisa, Minha rede social, Arroba PC Aquino, Não mexe muito não, Mas quem quiser ver, Tem, Dá pra marcar lá, As coisinhas que a gente, Tá fazendo por aí, Sou filhão lá, Que bagunça bastante, Rapaz, Olha, Fala não, Tá com seis anos já, Bota cheio do bolso, Sabe como é que ele acorda, Dorme comigo, Ele acorda, Bom dia, Gordão, É, Não bagunça não, A minha rede social, Pra quem quiser seguir aí, É, Underline, Professor, Underline, Rodolfo Reis, Underline, Tá bom? Melhor repetir, Melhor repetir, Não, A gente vai pedir pra passar, Vai passar, Vai passar aqui, Vai passar aqui, E em relação aos eventos aí, Onde a gente tá tocando, Os eventos, É só olhar no Instagram, Só olhando, De bebê também vai estar, No nosso vai estar, A gente vai estar sempre postando, Só acompanhando, Muito obrigado a vocês, Cara, Isso aí, Coração mesmo, PC, Abração, Cara, Você é essa, Bebê, Já vamos, Já se conhecia, Aí depois que passar, Todo mundo que quiser convidar, Vai voltando, Convida a gente de novo, Não, Nossa, A noite, A noite, De dia não vem mais não, Boa tarde, Eu não vem mais não, PC, Vamos finalizar com música, Cara, Vamos? Essa daqui é muito bonita, Eu escutava, Essa música é de Diego, Cara, É, Grande Diego, Meu parceiro, Quero dizer que foi bom, Enquanto durou, Os nossos planos de amor, Jogados fora assim, No ar, No ar, Com certeza viver assim não dá, A gente só queria saber de brigar, Ao invés de saber amar, Ao invés de saber amar, Você tem tudo no ar, Escolheu a solidão, Me deixou sem meu chão, Feriu o meu cora, Sente que a gente só queria saber, Sente que a gente só queria, Sente que a gente só queria, E então eu começo a sofrer Mas eu tenho que te esquecer Te esquecer, te esquecer Você tem o seu nome Escolheu a soridão Me deixou sem meu chão Feriu meu coração Tinha que só me faze Escolheu me beber Eu também tô legal Não tô de rua, acho estranho Esse cara sabe as moças do DVD de 10 anos e deve saber mais lento do que eu. Que legal, cara. Cat, brigadão Segundo programa do podcast Segundo de muito Dois convidados PC e BB Hoje, e aí? Fechamos o chave de ouro Até o próximo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau